Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Hoje eu tenho uma novidade muito top para apresentar para vocês aqui, tenho em mãos o Mi Watch Color da Xiaomi. Galera, esse daqui é o irmão do Mi Watch, da versão quadradinha, que vocês queriam muito que eu trouxesse para o canal, porém ele por enquanto só tem a versão chinesa, não tem nem idioma inglês, então não adianta trazer para apresentar para vocês aqui algo que vai ter somente os chineses. Então eu resolvi comprar esse cara aqui, que é o irmão dele, é a versão redonda, vocês estão vendo já aqui pela caixa, pelo desenho, é a versão redonda, é um pouco mais barato também, comprei pela Banggood, vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo e vou deixar um cupomzinho de desconto também para vocês. Mas vamos lá, antes da gente conferir, se você é novo por aqui, já deixa aquele like no vídeo que fortalece muito. E se você não é inscrito no canal ainda, você está perdendo tempo, se inscreva no canal e marque o sininho de notificações para você receber avisos de novos vídeos e não perder nenhuma novidade aqui, beleza? Bora lá então para esse unboxing e primeiras impressões do Xiaomi Mi Watch Color. Partiu! Bom galera, está aqui então a caixinha do relógio, do smartwatch, uma caixa bonita com verniz todo localizado aqui, tá? Uma caixa compridona aqui, mas vamos abrir aqui primeiramente na parte de trás o que a gente tem de informações. Aqui a gente consegue ver que ele tem uma certificação de 5 ATM, resistência a água, 50 metros, atividades esportivas, frequência cardíaca, conexão NFC, 420 mAh de bateria. Aqui inteligência artificial, esse símbolo aqui é o símbolo da inteligência artificial. Aqui o modelo XMW-T06, uma tela AMOLED de 1.39 polegadas, com resolução de 454 x 454 pixels. Ele vai conectar com o seu smartphone que tenha uma plataforma do Android 4.4 ou superior. E aqui ele já bota a bateria, 420 mAh, Bluetooth 5.0 e aqui não dá para a gente entender mais nada. Aqui embaixo só o código de barras. E é o que tem aqui, vamos tirar aqui e abrir essa caixinha. Bora lá que eu estou ansioso para ver também. Aqui de cara a gente tem já o manual, vamos abrir ele aqui. Aqui não poderia ser diferente, o manual todo em chinês, ok? Aqui do outro lado também. E aqui a gente já vê o relógio, ó. Já está o bicho aqui. Vou pegar ele. Porra, bonito, hein? Muito bonito o relógio. Vamos deixar ele aqui para a gente ver o que mais que ele tem na caixinha. Aqui nós temos o carregador. Vou tirar o saquinho. Aqui é uma base, ó, bem grande, tá? Que conecta aqui no USB. E aqui a gente encaixa o relógio. Vamos ver aqui. Aqui é o contrário, ó. Essa parte aqui menor, que é onde vai encaixar o lado que tem os botões, tá? Pronto, aí ele já puxa, tá vendo? Fica bem preso aqui, tá? E aqui você conecta o outro lado no USB. Aqui embaixo tem a logo da Xiaomi. Beleza. Aqui mais nada. Isso aqui é vazio. É só um acabamento da caixinha. Tá, então o que vem na caixinha é só aquele manual em chinês e o carregador. Aqui a gente já vê, ó, de cara aqui. O relógio, ele tem um acabamento, sim, muito bom, tá? Um acabamento premium. Essa caixa dele é toda em alumínio, tá? Uma caixa bem bonita. Uma pulseira aqui bem confortável também. Uma pulseira de 46mm, no mesmo padrão que a gente vê no Amazfit GTR, né? E bem tranquilo de você poder substituir. Você pode soltar aqui os pininhos e troca, tá? A fivelinha dela aqui é de metal também. E a pulseira é toda emborrachada, é de silicone. Na Banggood tem essa opção preta ou tem a opção da pulseira vermelha também. Optei pela preta que serve mais pra mais situações, mais adaptável, né? A qualquer momento eu já utilizo aqui o Amazfit GT2, que já veio com essa pulseira vermelha. Então, escolhi comprar o preto aqui. Vamos tirar esse lacre e aqui a gente já tem acesso, ó, aos dois botões aqui onde a gente encaixa o carregador e aqui os sensores pra frequência cardíaca e as demais aferições que ele faz, tá? Vamos ligar ele aqui agora. Ele tem aqui na lateral só dois botões, tá? Vamos ver se tá com bateria. Tá, tá ligando. Logo da Xiaomi. Aí. Já traz um QR Code aqui em chinês. Então, aqui como eu tava falando pra vocês, ó, é o botão Power. Acredito que o botão Menu também seja aqui e aqui o botão Voltar. Aqui do outro lado nada. Ele não tem nenhum tipo de alto-falante nem microfone, tá? A caixa dele e o restante não tem mais nada. É toda blindada, é toda fechada. Vamos clicar aqui. Vamos ver. E aqui, ó, a gente tá pra ler app. Então, esse aqui é o QR Code do aplicativo. Vamos ver aqui. Deixa eu voltar. É. Vou fazer o download desses dois QR Codes aqui. Vou configurar o relógio e já volto aqui em seguida, tá? Aqui ele já conectou, tá vendo? Eu já fiz o... Aqui a gente já dá ok. Eu já fiz o download aqui do aplicativo por aquele QR Code. É esse aplicativo aqui, ó, da própria Xiaomi, tá? É o Mi Watch. Todo ele em chinês. Então, ele tá terminando de fazer aqui o pareamento e a gente vai clicando aqui. Não dá pra entender muita coisa, né? Na verdade, quase nada. Mas ele já conectou aqui, ó. Já abriu a tela aqui pra mim. Vou esperar ali ele terminar o pareamento. E aqui a gente já consegue ver, ó, que pelo aplicativo a gente tem acesso aqui a algumas watch faces, ó. Tem algumas poucas watch faces aqui. Clicando aqui do lado, sim. A gente tem acesso a mais watch faces, ó. Uma variedade bem, bem maior aqui, ok? Mais dezenas de opções aqui de watch faces. A gente escolhe alguma que seja mais bonitinha e coloque aí depois. Então, aqui ele já deu o sinal verdinho que ele já está conectado. Aqui o botão de cima, a gente apertando, ó, ele já acessa o menu direto. Tá vendo? Deixa eu tirar o celular aqui pra gente focar só no relógio aqui agora. Aqui a gente já vê, ó. Clicando nesse botão é só o acesso rápido ao menu, ok? E aqui o botão de baixo é um botão que vai trazer a gente pra as atividades físicas aqui, tá? Tá tudo em chinês. Aqui a gente tem corrida, esteira, ciclismo, o que mais aqui? Caminhada, montanhismo e corrida exterior. Eu não, enfim, não sei aqui. Galera, eu tentei de tudo aqui pra conseguir, pra tentar, né? Traduzir o smartwatch, pelo menos, pra colocar ele no inglês. Eu instalei esse aqui, ó, o Wear OS, que é o aplicativo da Google que eles indicam pra você instalar. Baixei essa versão chinesa, ok? Os dois QR codes que ele mostra na tela, um é pra fazer o download desse aplicativo aqui, da Xiaomi, e o outro que é o que você usa pra escanear o relógio e conectar ele aqui. O Wear OS eu baixei, mas por mais que eu tente aqui fazer a sincronização dele, ele não encontra nenhum, tá vendo? Não encontra nenhum relógio aqui. Eu já tentei aqui pelo menu, aqui em configurações, aqui embaixo a gente tem uma opção ainda de Bluetooth, Bluetooth ligado, Bluetooth desligado, ele não aparece aqui na lista, tá? Mas de fato, aqui pelo meu Bluetooth ele tá conectado já. Aqui, ó, me cola, já tá aqui, ó, ele já tá conectado. Mas ele não reconhece aqui pelo Wear OS, ou seja, eu rodei tudo, tudo que vocês possam imaginar de vídeos, de fóruns, de tutoriais, eu não consegui em nenhum lugar, em nenhum buraco, encontrar uma forma de conectar ele e traduzir ele pro inglês, tá? Infelizmente, cara, infelizmente. E vamos falar aqui de algumas funções desse relógio, ok? Aqui como eu falei, a gente acessa o menu, aqui a gente volta pra tela inicial, mantendo pressionado aqui, a gente muda a watch face, das que ele tem salvas aqui já no armazenamento interno dele. A gente tem algumas opções aqui, ok? Escolheu uma qualquer aqui. Puxando de cima pra baixo são as notificações, e de baixo pra cima a gente tem aquele menu de acesso rápido, tá? Lanterna, não perturbe, brilho e configurações. Aqui, volta pra cá de novo, tela inicial, e aqui pro lado a gente tem, ó, frequência cardíaca, repouso, horas de sono, previsão do tempo, ali um resumo, aqui é o Alipay. Galera, pelo que eu tentei também aqui, ele não configura nenhum cartão, somente cartões lá da China, e o Alipay também da China. Então o NFC pra gente aqui não vai adiantar de nada. Aqui ele dá o resumo das atividades, calorias, passos e distância, e aqui volta novamente pro menu inicial. Então se você jogar pra cá, ele vai pra mostrar as opções ali, e se você vem pra cá, ele vai fazer tudo ao contrário aqui, tá? Quando a gente acessa o menu, a gente tem aqui, beleza, não tem nada inscrito, mas a gente consegue entender mais ou menos o que é, né? Aqui são as atividades, ok? Que eu já mostrei pra vocês ali, são 10 atividades diferentes. Aqui são os relatórios das atividades já realizadas. Aqui são o resumo das metas, eu acredito. Aqui frequência cardíaca, vamos voltar aqui. Aqui é a frequência cardíaca realmente, de fato. Aqui são os resumos também das aferições que ele faz. Aqui horas de sono, como eu não usei ele ainda pra dormir. Aqui tem esse lancezinho que eu acho que é de repouso, não sei o que que é, muito bem. Esse rostinho aqui também é algum outro resumo que ele traz pra gente. Aqui nessa bolinha verde, eu não sei o que que é. Vamos clicar no verde aqui, ele vai começar a contar alguma coisa aqui. Eu não sei o que que é. Não fiz esse teste ainda. Não sei, cara. Não sei mesmo. Não sei mesmo o que que é isso. Voltamos ali da bolinha verde. Aqui a gente tem inteligência artificial, que ele deve estar captando voz aqui, eu acredito. Não. Hi. Não. Nada. Não sei também o que que é essa inteligência artificial dele, tá? Aqui é a carteira, o wallet, não consigo cadastrar nada. Ele diz pra, aqui, o aplicativo, pra ir pro aplicativo. Mas ali eu não consegui cadastrar. Ele já traz, eu vou mostrar pra vocês ali, ele já traz pré-definidos os cartões que ele vai aceitar aqui, quer ver? Tá vendo? São esses dois cartões só. E quando você clica aqui, ele vai te jogar pra outra página e você não vai ter o cartão pra configurar. E aí já era. Enfim. Aqui, tá vendo? Só esses cartões aqui. Ok? Tudo cartão chinês, de bancos chineses. E não tem a opção de você inserir um novo cartão aqui. Então, essa função também a gente já descarta, porque não vai funcionar aqui, não vai dar certo, tá? Aqui o Alipay da mesma forma, igual também. Esse azulzinho do meio aqui, não vai funcionar. Aqui a gente tem cronômetro, time, enfim, é contagem regressiva. Aqui, previsão do tempo. Ele pede pra gente acessar o aplicativo. Cadê? Vamos voltar aqui. Dali da previsão do tempo. Aqui é o barômetro, que dá, mostra a altura, ok? Aqui tá funcionando legal. Aqui a gente volta novamente do barômetro, a gente tem a bússola, ok? Pedindo pra girar aqui, ó. Vamos girar. E ele já mostra pra gente a bússola pronta aqui. Funcionando também legal. Aqui notificações, aqui pra localizar o smartphone, ok? Cliquei aqui, parou. Funcionou também legal. Aqui a lanterna, ele acende a tela do relógio. Aqui em perguntas, aqui pra gente escanear o código, o QR Code do relógio, pra gente poder parear ele. E aqui em configurações, que dá pra gente entender aqui, tá? Aqui na primeira opção, a gente muda a watch face do relógio, ok? Já mudei aqui. Aqui na segunda opção, é o brilho de tela. Aqui eu não sei o que que é. Não faço ideia. Não faço ideia, o que seja isso. E esse de baixo aqui também, não tem a menor ideia. De fato, gente, eu não encontrei em lugar nenhum, aqui ó, o pulso. Deve ser perguntando aqui, se quer que acenda o relógio quando você movimentar o pulso. Aqui, se você quer o relógio pra 24 horas, ok? Isso aqui acho que é o alarme. Que seja alarme. E aqui nessa opção, eu já mexi também aqui, não tenho ideia do que que seja isso. Aqui a gente volta. Aqui é o não perturbe. Você configura também, se quiser o não perturbe. Aqui a frequência cardíaca. Aqui o sedentarismo, alarme de sedentarismo. Aqui o Bluetooth, que já está ligado. E aqui em configurações, ó. Resetar. Desligar. Ou restabelecer configurações de fábrica, tá bom? Aqui a gente volta. E aqui informações do dispositivo. Modelo, versão, tudo certinho aqui, tá? Galera, não encontrei como colocar ele em inglês, como eu falei pra vocês. Nem em inglês, nem em outra língua. Esse smartwatch também, ele não conecta com o iOS. Ele não conecta com o Strava, ok? Então, ou a gente consegue depois configurar ele com o iOS, né? O Android. Ou eu não sei, cara. Vai virar um relógio, simplesmente um relógio de pulso. Mas a gente, pelo menos eu não encontrei em lugar nenhum aqui. A questão de músicas, você não consegue armazenar músicas dentro dele, né? Eu não consegui armazenar nenhum tipo de música, nem de foto, nem de arquivo, nem de nada. A gente não consegue também fazer ligações, fazer chamadas, nem responder mensagens. Enfim, galera, resumindo pra vocês, é um Amazfit GTR, ok? É um Amazfit GTR, podemos dizer, um pouco mais bonito. Ok, mas só isso também. Então, a gente não tem nenhuma função nele, pelo menos, por enquanto, funcionando aqui, que faça essa diferença. Ele traz esse sistema aqui, que é uma MIUI, adaptada pro smartwatch. Mas ele não tem os recursos que tem o Mi Watch, aquele e-card, e sim, você não consegue inserir um chip nele, você não consegue configurar ele pra realizar chamadas. Enfim, sinceramente, galera, esse aqui sai até mais barato, o Watch GT2 da Huawei. Infinitamente melhor, cara. E já todo aqui em português. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Todo em português, cara. Isso aqui sim é um smartwatch, porra, completo. Top zaço, top zaço. A gente tem aqui todas as funções, aqui tudo em português. Realiza chamadas e, enfim, monitora tudo. Muito show esse relógio, cara. Esse daqui, eu vou ser sincero pra vocês. Não sei se a expectativa que eu criei era muito grande, mas há muito tempo que eu não me decepciono, não me desaponto tanto com o produto, principalmente da Xiaomi, aqui em mãos, cara. Não me lembro qual foi a última vez. Estou realmente decepcionado, desapontado e tomara, tomara, Deus queira. E os deuses da Xiaomi também queiram atualizar isso aqui pro inglês, pelo menos, pra gente poder usar e usufruir um pouco mais do relógio, beleza? Foi isso, então, galera. Muito obrigado pelo prestígio. Deixa aquele like no vídeo, que ajuda bastante também. Compartilhe pra que todo mundo possa conhecer, ok? Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!